I know it's done, how I messed it up again and again I ran my tongue when I knew that I should hold it in And it's no one's fault but mine, I'm alone tonight Across the line I blew it, I know that that was foolish Oi, oi, gente! Começando mais um Reclivlog Dessa vez consegui começar numa segunda-feira Que eu não estava conseguindo, antes eu estava começando toda terça-feira Hoje cá estou Amanhã é dia 30, meu aniversário A gente vai comemorar com a minha família, todo mundo aqui em casa na quarta-feira Eu estou aqui fazendo as lasunhas Que elas estão sempre curtinhas, que eu estou deixando bem curtinha E passando bastante fortificante Hoje eu vou passar esse aqui da OPI Eu tenho variado entre esse daqui e o casca de cavalo Essa semana já é uma semana mais animada Porque tenho meu aniversário amanhã, minha família vem aqui na quarta-feira Ah, eu já ia falar uma coisa que vai acontecer no final de semana Mas aí já é o vlog do final de semana Senhor Rodrigo, ele está aqui em casa de segunda e terça-feira agora por conta do MBA E vai ser uma semana muito gostosa Teremos treino, teremos muito bate-papo Talvez teremos uma consulta no nutricionista, mas é só talvez Vamos ver como é que vai funcionar as coisas Então, simbora, simbora para mais um vídeo Eu vou passar esse esmalte aqui agora que eu recebi num press kit Que é o Vanilla Glaze da Dylos Da Dylos, essa aqui Aí, ó, ele ficou assim até agora Achei bem bonito E agora eu vou passar nas outras Nas outras unhas Aí primeiro eu faço a mão direita E depois eu faço a mão esquerda E assim a gente segue, entendeu? Adiós Eu não sou a pessoa mais habilidosa do mundo Com esmalte, entendeu? Em fazer as unhas Então por isso que eu faço primeiro uma mão Aí eu vou finalizar essa mão Agora falta só passar o extra brilho Que eu uso esse aqui da Risqué E aí depois eu faço a mão esquerda Corro no momento que eu tô descendo Pra buscar uma cesta que alguém me mandou Eu acho que foi o horror Eu falei que ia ser do Rodrigo Continuando, gente Eu fiquei na dúvida Assim, eu sabia que o Rui Era muito provável dele mandar alguma coisa Mas quando eu recebi eu falei Nossa, eu acho que foi a minha assessora Porque a gente foi nessa padaria essa semana Na minha cabeça Só que o Rodrigo mandou uma cesta de café da manhã Só que ele mandou hoje Porque amanhã eu tenho exame de sangue de manhã E eu não vou estar aqui em casa Eu não sabia a hora que eu ia estar aqui E ele tava me perguntando Mas eu não tava me tocando do que que era, entendeu? E aí ele simplesmente me mandou uma cesta gigantesca De café da manhã com croissant Um minuto de silêncio Porque eu preciso ficar em jejum Daqui 15 minutos eu não comi ainda Esse daqui é o pão Pão de forma de batata doce Que top! Ai meu Deus, eu tenho 15 minutos Gente, eu troquei de roupa já Acabei sujando a roupa que eu tava Parece outro dia Mas hoje ainda é dia 29 Meu aniversário é amanhã dia 30 E olha esse aqui Este daqui É um bolinho de pistache Que eu quero pegar um pedaço agora Pra provar Já veio pro Instagram Comi um Quer dizer, cortei um pedacinho do de pistache Pra provar Porque eu vou ser dessas, entendeu? Provei um pedacinho desse Agora eu vou provar um pedacinho desse E aí depois eu tenho que ficar de jejum Não creio nisso Aí eu vou comer esse croissant aqui É... Como... É isso Como jantar Saindo da rotina por um bom motivo O que eu tô fazendo aqui? Eu vou fazer um café da manhã Agora à noite Tá tudo certo Eu vou fazer dois ovinhos Aí eu vou colocar queijo É... E vou tomar como se fosse café da manhã Só que aí eu vou comer Essa belezura aqui, ó Vou pegar um croissant E o pior é que eu nem vou poder esperar o rox chegar Porque eu preciso ficar de jejum Senão eu vou atrasar demais Já era pra eu ter parado de comer Que eu queria fazer o exame em 6 horas da manhã Mas eu vou fazer às 7 e não tem problema Eu... Amanhã eu como alguma coisa no hospital mesmo Que eles têm um... Eu vou no samaritano Eles têm tipo uma lanchonetezinha lá, sabe? E aí a hora que eu acabar os exames de sangue Pra eu não treinar em um super jejum, né? Eu vou... Qualquer coisa eu como alguma coisinha ali Compro uma maçã E aí eu vou treinar Eu não tava esperando Porque eu e o Rô a gente combinou Desse ano ser uma coisa bem de boa Nem viajar Normalmente vocês sempre acompanham aqui Os nossos vlogs de viagem A gente sempre vai pra uma cabana Só que esse ano a gente resolveu economizar Porque a gente vai fazer uma viagem Em setembro internacional Então... Não dá É um ou outro, sabe? Não dá pra ficar fazendo tudo Então a gente escolheu economizar É isso Economizar Mas ele mandou uma cesta depois Mas não chega nem perto De uma viagem na cabana, né? As minhas viagens de cabana Não são parceria Eu que fecho Eu pago tudo Não tenho parceria A única que foi parceria Pra não falar que não teve Foi a Casa Mantiqueira Que a gente gravou aqui pro canal, sabe? A Casa Mantiqueira foi permuta Mas o resto Todos os chalézinhos Tudo A gente paga tudo Eu nunca tento fechar parceria Nem nada Porque normalmente É o momento que eu quero descansar Fica com o roubo E se eu fecho uma parceria Nesses vlogs de viagem assim Eu vou ficar preocupada em trabalhar Eu não sou uma pessoa Que eu consigo relaxar, entendeu? Então eu prefiro ir pagando Normal, né? Como uma pessoa normal E gravar só o conteúdo Pra vocês de vlog E é isso Agora meu ovinho ficou pronto O Evite-os prontos Tem um café da manhã na minha janta Entendeu? Fiz os ovinhos Vou comer com o croissant Até a manteiguinha, entendeu? Eu não sou uma pessoa Que fica comendo muita manteiga Mas hoje não vou contar calorias Aniversário a gente pode, né? Vocês me liberam também? Tá tudo bem Essa semana ainda Vai ter até nutricionista Então tá tudo certo Tá tudo certo Ai, gente Tô tão feliz Eu acho que é libertador A gente se autoconhecer E aproveitar a vida Como tem que aproveitar, sabe? Eu acho muito doido isso Porque até ano passado Eu não era uma pessoa De comemorar Porra, como eu vejo que é Cara, mais um ano de vida É tão grande É tão grandioso E a gente faz um momento Tão especial Às vezes ser tão pequenininho Então, pô Aniversário pra ser comemorado Tem que ser grande Tem que ser Não que eu não comemorasse Nos outros anos Não é isso Mas por conta das minhas inseguranças Que vocês sabem Sempre compartilho aqui com vocês Quem acompanha o canal Sabe disso Quem não acompanha novo aqui Eu sou uma pessoa muito insegura Então eu nunca sou a pessoa Que vai querer chamar atenção Nem nada do tipo E pra mim, na minha cabeça Antes Aniversário é um período Que todo mundo Pessoas que você também Não conhece No trabalho Todo mundo te abraçando Então eu sempre Como fui muito tímida Eu nunca fui muito De ficar contando pra todo mundo Nada, sabe? Quando é meu aniversário Mas hoje Faço questão de falar Sabe? Hoje A partir de hoje A minha cabeça mudou A partir de hoje não A partir desse ano, né? Todo esse processo de autoconhecimento Que eu tô tendo A minha cabeça é outra Você aí Que não gosta de aniversário Assim como eu não gostava Nem de chamar atenção Mude-se mais de set Porque fazer aniversário É tão grandioso A gente tem que ser tão Mano Tem que ser tão grato E às vezes a gente Não para pra pensar nisso, né? Aniversário não é Pros outros Aniversário é pra você Música Música Se inscreva. Se inscreva no canal. Gente, muito bom o dia. Quartou? Não, terçou. Terçou. Vamos para o hospital, que eu tenho exame de sangue para fazer. Uma bateria de exame de sangue. E não estou nem pensando direito, só se embora. Gente, acabei de fazer exame de sangue. Estou fula da vida com o meu... Como é que fala? Com o meu convênio. Meu, é um saco isso. A gente paga uma bica de convênio. E vai ser um desabafo, porque eu estou muito brava. No dia do meu aniversário, que eu achei meu aniversário. Acordei super cedo para fazer exame de sangue e não atrasar. Estava aqui 6h20 da manhã, foi a hora que eu abri o meu negócio. Fiquei 1h10 com o atendente. Batendo exame por exame do meu pedido. Só que tem 50 pedidos de exame de sangue. E eu já vou contar para vocês depois o porquê disso. Agora, o Bradesco do Neida resolveu que só pode pedir até 45. Depois disso, tem que fazer solicitação para o médico fazer não sei o que. Mano, é um Paranauê. E assim, o convênio que eu pago, gente, não é um convênio barato. É um convênio caro. Eu fico fula da vida porque... Pô, a gente investe uma grana todos os meses que nem usa de fato. Eu raramente vou no hospital, raramente faço as coisas. E aí, na hora que a gente precisa, de fato, é esse ó para conseguir fazer as coisas. Eu fiquei 1h com a mulher. Ela falou assim, eu vou ter que dividir o seu pedido porque senão eles não vão liberar. Juro para vocês. Fiquei 1h20 aí. Pô, é um pedido sério, assim. E, ai, olha, é uma coisa de doido. Eu agora acabei me atrasando também para fazer o... Como é que fala? Eu estou indo agora para a academia, que eu tenho treino, né? E depois disso eu vou para casa e aí eu vou ter que tentar remarcar esses exames. Estou até um pouco confusa, vocês me perdoem. Mas é isso que rolou. E o que eu fico indignada é que eu mudei de convênio exatamente para ter um atendimento melhor pelo Bradesco. Mas eu não sei. Gente, se vocês forem aí de trabalho em... Como é que fala? Convênio médico. Me conta o que está acontecendo porque parece que está tudo caindo qualidade. Eu não estou entendendo o porquê disso acontecer. Antes era uma coisa bem mais simples, fácil, né? De fazer. Não tinha tantas restrições. Eu sinto que agora está cada vez mais difícil de conseguir acesso a certos hospitais, a fazer certos exames. Mas se vocês aí estão por dentro do que está rolando, me conta aí nos comentários. Porque juro, é uma coisa de doido, assim. E não é a primeira vez que isso aconteceu comigo. De ter problema com o exame. Tipo, o exame de sangue, sabe? Não é nem exame de imagem. Então é isso. Minha revolta aqui. A gente paga uma bica de convênio. Para ter que ficar pedindo liberação, dividindo o exame de sangue em dois. Eu vou ter que vir aqui duas vezes, cara. Aí, como eu estou de jejum agora, já vai dar 14 horas. Quando eu... É, vai dar umas 13, 14 horas. Eu comprei um pão de queijo. Comprei um cafezinho, né? Para dar uma amenizada no mau humor. Cadê? Nem consigo pegar aqui para vocês. O pão de queijo está aqui. Vocês vão cair. Caíram. Aí, tá bom. Está horrível esse ângulo. Como sempre, é o pior ângulo que eu não consigo colocar. O ângulo de baixo, que ressalta tudo e mais um pouco. Então, o que eu ia... Eu já vou contar para vocês. Já estou aqui mesmo. É que aí eu não vou comer. Mas, ó. Peguei um pão de queijo. Depois eu conto. Depois eu conto o babado para vocês. Para vocês, ó. Pão de queijo. Nossa, eu falei para a moça. Ela falou, tem três tipos de pão de queijo. Qual que você quer? Eu falei, ai, moça, o mais simples que tiver. Ainda vou ter que pagar esses exames de sangue que estão para fazer. A moça falou, aqui no Samaritano a gente não cobre. Mas já trabalha em outros lugares. É difícil de cobrir também pelo Bradesco. Eu falei, meu Deus do céu. Só causa. Achei que eu só ia vir fazer um exames. Exame de sangue de boa. Estou saindo pagando mó caro no pão de queijo. No café. E ainda vou ter que pagar um monte de exames de sangue. Putz grila. Minha nossa senhora. Depois de 12 horas de jejum. E o pão de queijo nem é dos mais gostosos. Mas tudo bem. A moça me falou, tem três tipos de pão de queijo. Você quer o que tem mais queijo, não sei o que. Eu falei, moça, só o mais simples. O mais simples não é gostoso, não. Meu dia do meu aniversário. Não. Gente, eu não tô chorando não, tá? Eu tô só brincando. Mas que dá vontade de chorar, dá, tá? Tchau. 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 Ligação de vídeo com as minhas sobrinhas ali, ó. Você tá aparecendo, elas tão aparecendo no vlog. Tem direito autoral. Olha só. Direito de imagem, né? Não direito autoral. Nossa, que linda. Que linda. Nossa, ela é muito parecida com a Arya. Muito. Nossa, ela é muito parecida com a Arya. Gente, deixa eu contar pra vocês. Todos os dias eu tenho gostado de fazer salada de fruta e incrementar na minha dieta. Porque, né, a gente precisa das vitaminas. E aí, o que que eu faço? E que fica uma delícia. Eu coloco esse whey isolado de cookies em cima. E ele tem pedacinhos, tá vendo ali dentro, de cookie. É uma delícia. Eu usei meia dose já na minha proteína. E aí eu jogo meia dose, assim, na minha salada de fruta. E aí eu garanto as minhas vitaminas comendo salada de fruta todos os dias ao invés de comer o pão. No caso, hoje eu comi o pão de queijo, mas era só porque eu não podia treinar sem nada, né? E cá temos, olha só que delicinha. Meu cupom lá na Dux é aldrei12. Confundindo tudo. Meu cupom lá na Dux é aldrei, tá? Em todas as marcas é aldrei. A única que é diferente é na Insider, que inclusive é a roupa que eu tô usando hoje também. Tô assim com essa blu... Ó, tomei banho, tá? Tô com o cabelo molhado, preso. E eu falei pra vocês que hoje é o meu aniversário, né? Aldrei, eu espero que você tenha falado de verdade. Bom, hoje é meu aniversário, dia 30 de abril. Comemoração vai ser só amanhã com a minha família, que vai vir meu pai, minha mãe. Vai vir todo mundo. E aí, hoje vem só o meu irmão e a minha irmã, que a gente vai bater um papo, ficar junto, né? Os irmãos e tals. O Rô, ele hoje tem aula, então o Rô não vai ficar comigo hoje, porque ele vai estar em aula, no caso. E é comemoração oficial, então, resumindo amanhã. Meu irmão, ele tá treinando aqui na Iron, e ele vem pra cá, depois. Já vai ficar aqui em casa direto, porque ele mora longe aqui de casa. Não é longe, é que São Paulo, tudo fica com trânsito, né? Aí fica mais complicado de colocar a blusa, que agora já secou desodorante. O que acontece? Meu irmão, ele mora em Moema. Menos de 15 quilômetros de distância. Só que São Paulo, com trânsito, não dá, sabe? Pra andar 5 quilômetros, às vezes pega 20 minutos de trânsito pra mais, tá? Então, realidade. Aí ele não vai voltar pra casa dele, vai ficar por aqui, vai almoçar aqui. Tirei marmita pra ele também. Eu vou passar uma maquiagenzinha de leves, mesmo só ficando em casa, entendeu? Porque eu quero estar bonita no dia do meu aniversário, e eu me sinto muito bem de maquiagem. E aí, a minha irmã vem perto das 4 horas aqui pra casa. E a gente vai ficar de buenas, conversando, batendo papo, ficando juntos. Meu irmão tá de férias, o que é incrível. Eu fazia um tempão que ele não tirava, e aí a gente vai aproveitar juntos. Tô bem animada. Nossa, tava meio escuro pra vocês, né? Que droga. Acho que eu tava muito perto. Ai, ai, ai. Quero colocar cílios de novo, mas eu vou esperar um pouquinho. Lançou um rímel agora da Contengrama, que eu quero testar. E... Aí eu tava esperando só esse lançamento, pra depois eu colocar de novo. Vamos ver como é que vai ser, né? Se eu vou ficar sem. Mas eu acho que eu vou colocar de novo. Eu não aguento ficar sem. É muito prático, sabe? Você vai receber o titio comigo? Ai, que linda. Você vai receber o titio comigo? Você vai receber o titio comigo? Você vai receber o titio comigo? Gravando o vlog, gravando o vlog. Em duas câmeras. Vai receber o titio comigo? Vou ficar pronto. Oh, eu acho que não vou correr. Me diz mas rapidinho. Ai, quehhh. Eu acho que ele táS igual. Ai, assim. Ai, assim... Digamos? Vamos almofar agora A senhora Arnon chegou, minha irmã vem mais tarde Essa aqui é a minha marmitinha E aí pro meu irmão eu fiz como eu faço pro Ron Eu esquento duas marmitas O Ron tá aqui em casa Minha irmã tá vindo O que eu ia contar pra vocês Acabou de tirar flores aqui em casa Mas agora eu acho que ela é necessária Eu não acho que é do Ron, porque o do Ron já foi Então a gente vai descobrir agora Tô deixando meu cabelo secar no natural também Tá bonitinho Nossa, eu nem filmei mais A gente ficou de tanto papo Olha só, senhora Arnon Indo embora Que amanhã eles vão voltar aqui Que amanhã vem meus pais também E a D tava aqui também Com unhas postiças Com unhas postiças é verdade, né? Você colou Mas eu colou errado Ana, Ana, muito obrigada Ana, pra quem não sabe É influenciadora Editora Maravilhosa E eu tenho um carinho muito grande Por você, viu Ana? Sei que você tá editando e você tá vendo Muito obrigada, eu amei Agora eu vou fazer o que? Lavar a louça Não, tem louça pra lavar Tem Mas vai ficar pra amanhã Que eu vou tomar meu banho Me dá paz, relaxante E eu quero assistir Durama Antes do rôo Sair da aula Por isso que eu quero ir logo Eu já até, ó Já deixei até o banheiro na vibe, entendeu? Eu acendi a minha luzinha aqui Agora eu só vou tirar a make Antes de Eu tiro antes de entrar no banho Se bem que eu tenho um Melt Grape ali, né? Vou usar o Melt Grape Melt Grape, ele Derrete a maquiagem Uma beleza Da BM Beauty Inclusive, pra quem quiser Eu tenho um cupom lá É Aldri BM E o Melt Grape Ele é um óleo que você passa no rosto E tira toda a maquiagem A maquiagem, ela derrete É tipo assim É incrível Ai, minha saia não quer abrir Abrir, tem que tomar banho Oi, oi, gente Muito bom dia Olha só Uniformizada Eu mostrei no Instagram E agora tô gravando aqui pra vocês Pro canal Que eu tava fazendo uma reflexão Primeiro, acordei assistindo Durama Hoje, vocês viram Durama é uma coisa É um outro universo Eu não sei De verdade Eu não sei o que rola Mas eu tava aqui fazendo uma reflexão agora Eu muitas vezes não gravo pro Instagram Exatamente porque eu tô gravando Aqui pro YouTube Aí o meu negócio Agora, depois de quatro anos Trabalhando com a internet É entender e manusear as duas plataformas É isso É basicamente isso Inclusive, eu tava gravando aqui E aqui ao mesmo tempo Que eu tô Enfim, eu tô falando da mesma coisa Nas duas redes E é doideira isso Porque Agora que eu tô falando Poxa Não é que eu tenho que dedicar O dia pra um E o dia pra outro Tenho que tentar fazer Os dois simultaneamente E isso Nossa, esse não é o meu lado bom, tá Meu lado bom é esse aqui Por isso que eu sempre apoio vocês aqui Por isso que eu tenho que Né Ter a manha Ter o jeito É só isso que tá faltando É só isso que tá faltando Mas Depois de quatro anos Vai dar bom Ontem, inclusive, gravei um vlog Pro Insta Se você não me segue por lá Vai lá me seguir E parece que eu sempre trago Esse mesmo ponto Mas uma coisa que a gente tem que lembrar É que eu, minhas senhoras Comecei a trabalhar com o Instagram Há quanto tempo? Quatro anos Tem gente que tá no Instagram No YouTube Há tipo dez anos já E são E são anos que fazem diferença Mas não estou me justificando Ai, olha só que tristeza Acabou o meu Eu vou ter que comprar Acabou a minha lapiseira de sobrancelha Agora eu vou ter que passar o pozinho de novo E eu não gosto mais do pozinho Enfim, é isso senhoras Essa foi a nossa conversa agora da manhã Eu vou correr agora pra me arrumar Que já disse pra vocês Minha família vem aqui hoje Então pra cantar o parabéns A gente precisa buscar o bolo, Rô Acabei de lembrar Pior é que eu marquei com eles meio de meio Mas eu posso falar mais tarde Muito em cima tudo, né Bronze, estética, salão e café Bolinho O que que é isso em cima? Docinho? Comprei vela Não, velhinha Não comprei docinho não Ainda bem Busquei o bolo E agora vou organizar a casa E o Rô foi no mercado pra mim rapidão Aqui Ali eu acho que cabe melhor A pedra fica bonita Mas fica melhor assim Você abre esse aqui também Olha só O que é aquele casal de amigos nossos Únicos que vocês veem aqui Que é a Pabli e o Walter Eles mandaram pra gente Pra gente, pra mim, né Ai, gente Eu amei muito, ó É desse ateliê aqui, ó Ateliê Marias Pra quem quiser Eu achei a coisa mais linda pra presentear Tá vendo? Aí, ó Veio o bolinho Gente, olha que graça Eu amei isso aqui, tá Amei isso aqui, ó Esse balãozinho Vou trocar um pouquinho pra frente E pra lá, lerada Então, como é que é? É, é pique É, é pique É, 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 é É, 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 é Já, um, um Tô, amigo Canta o guela Só pra ser Só pra ser É, gente É, gente É, você Quem arruma a primeira vai ganhar uma dinheta Não Casa Arrumada Tudo check Aqui, temos uma dona de casa com o cabelo preso, guardei as toalhas que estavam penduradas, coloquei roupa pra lavar, tudo isso hoje. Gente, eu amei isso aqui, tá? Que os meus amigos mandaram, eu amei demais. Eu achei que é legal porque personalizam, tá vendo? Mas já foi todo mundo embora, minha família, meu irmão, minha tia, meu cunhado, minha irmã, meus pais, everybody. Agora a gente vai lá pra casa do Rô, parece que é um vlog do final de semana agora, Tô com a sensação que amanhã é segunda e que hoje é domingo. Agora a gente vai lá levar o carro do Rô pra casa da minha sogra, que o carro dele vai pra revisão. E a gente vai lá agora, então a gente vai fazer isso. Peguei minha aguita aqui. Quinta-feira, gente. Quinta-feira, dia 2? É isso? Acho que é isso. Ai, muito bom dia. Mas não é muito bom dia pra mim, não. Vou falar pra vocês que eu até gravei um take e depois eu falei, não, vou apagar que eu tava muito... Mas olha, eu derramei café na minha bolsa, eu não dormi bem essa noite, fiquei rolando na cama. Acabei conseguindo dormir depois, mas não dormi nada bem. E já sei por que, né? Ficam lá as preocupações na cabeça. É isso, não tenho nem o que falar pra vocês. Passei um cafezinho, tô indo treinar. Hoje tem personal, ainda bem, porque sozinha eu não sei se eu ia conseguir fazer um treino bom, não. E aí eu falo, né? Eu fico pensando, ai, será que eu compartilho isso? Será que não? Será que eu só vou treinar? Só que a realidade é a seguinte, todo mundo tem dias bons e dias ruins. Gente, vocês não têm noção como que foi. Primeiro que eu não dormi bem, né? Só rindo da nossa desgraça pra gente aceitar ela melhor. Depois que eu fui sair de casa, eu derramei o meu café na minha mala. Terceiro que, assim, mas gente, vocês não estão entendendo o tanto que derramou, tá? Eu, na hora, eu fiquei incrédula. E aí eu não consegui achar minhas coisas em casa pra sair. Isso foi antes de eu derramar o café. Ai, gente, não dá. Treino feito. É muito bom treinar porque você vai colocando os pensamentos no lugar, sabe? Agora eu vou fazer o cardio aqui em casa mesmo, porque me deu vontade de usar o banheiro durante o treino de perna. E aí eu falei assim, ah, vou voltar pra casa, que aí eu faço o que eu tenho pra fazer. Entendeu? O reloginho biológico funcionou. E aí eu aproveito e faço... Eita, o que eu fiz aqui? Aí eu aproveito e faço o cardio aqui em casa mesmo depois. E é isso. Simbora. Sem mais blá blá blá. Hoje eu tô bocejando o dia todo, entendeu? O dia todo. Cheguei em casa. Eu agora vou dar uma organizada aqui. E eu ia... Sem dar pra fazer o cardio, só que eu vou ter que trabalhar. Então, eu quero antes de começar a fazer as coisas, mostrar pra vocês esse look que eu usei hoje na academia. Esse look inteirinho, inclusive a calça e o top, eles são da Insider. Vocês sabem que a Insider tá sempre comigo. Eu amo essa camiseta, porque essa daqui é a Tech T-shirt. Eu uso ela no tamanho M, porém, eu também roubo a do Rodrigo, que é a Tech T-shirt, gola, redonda, tamanho P, porque eu gosto que ela fique oversize. O tamanho da masculina fica bonito também, sabe? Porque eu não vou se dar essa prendidinha aqui atrás. Inclusive, eu faço isso em todas as camisetas. Eu gosto de dar essa prendidinha pra dar uma acinturada, sabe? Vocês estão muito altas. Eu vou mostrar no espelho depois também. E a Tech T-shirt, ela é super prática, porque a tecnologia do tecido faz com que a peça lavou, pendurou, colocou no corpo, ela desamassa. Você não precisa passar. É uma peça que ela tem longa duração. As minhas já passaram por inúmeras lavagens. E elas parecem, assim, novas. O tecido, ele é um tecido respirável, fresquinho, bem gostoso. E uma coisa que eu gosto bastante dela, essa daqui, ó, por exemplo, a Tech T-shirt lá no site, vocês vão ver que tem duas opções. Tem tanto a gola redonda, que é a gola aqui em cima, como tem essa daqui, que é a gola V, que eu acho que fica super bonito e delicado também pra treinar. Ó, mostrando pra vocês no espelho. Eu tô até travando. Eu gosto de prender ela aqui atrás, sabe? Eu prendo ela no top mesmo. E aí eu acho que dá uma acinturada, fica mais bonito. Essa daqui eu tenho ela em diversas cores. Tem várias opções lá no site. Tem branca, tem preta. Tem outras cores que também são cores cápsulas, que elas vêm e vão embora. Então tem que aproveitar logo quando sai no site. E também as peças vão do PP ao XGG. Pra vocês terem como referência, essa daqui, as minhas que eu uso, elas são sempre no tamanho M. E as masculinas do Rô, pra vocês saberem aí, pros maridos de vocês, enfim, é tamanho P. Isso, a do Rô é P. Meu cupom lá no site pra vocês é sempre ALDREY12. E eu sempre mostro aqui... Sempre não, mentira. Eu mostro todos os tipos, porque tem peça casual, tem as peças fitness, né, roupas de treino. E também masculinas, tem underwear, tem tudo. Vão lá conferir no site. Todas as peças que eu usei ao longo desse vídeo, que foram algumas, inclusive, eu usei a boxy cropped preta antes de ontem, que ela é lindíssima. Eu vou deixar tudo listado aqui pra vocês. E agora, bora tomar o nosso café da manhã, que eu tô roxa de fome. E não vai dar pra eu... Não vai dar pra eu fazer a bike com as coisas que eu tenho pra fazer de trabalho. Então, é café da manhã e trabalhar. Outra coisa que esqueci de mostrar rapidão, ó. Essa daqui é a Easy Legging, tá? Acabei não mostrando ela na hora. E essa daqui que eu tô usando, ela é no tamanho G. Aqui, ó, o bolsinho lateral. Eu adoro ela. É uma das minhas calças preferidas de treino. Fica super justinha. Fica super justinha. O que estou fazendo? Tomei um banho. Agora eu tô me arrumando pra começar a gravar um trabalho. Esse daqui é pro Instagram. E é de maquiagem. Já lavei a cara, entendeu? E eu vou começar esse vídeo já com a base. Pra não dar... Pra não me parecer essa carinha de cansada de quem não durmiu direito, que eu tô com bastante olheira. Dá pra vocês verem daí, infelizmente. A minha olheira, ela não perdoa. Uma vez que eu não durmo bem, fica nítido. Eu não lavei o cabelo exatamente porque eu sabia que eu ia fazer isso aqui que eu tô fazendo agora. Eu não quero que solte a minha orelha. Gosto quando a minha orelha fica assim, presinha, sabe? Pra vídeo de maquiagem principalmente. Eu acho que tá bom. Deixa eu ver. Fazer assim, deixa bem. Banho... Nossa, esses caras caíram. Banho tomado. Fiquei trabalhando, editando a tarde toda. Aí o Rô chegou em casa. Estamos agora assistindo um pouquinho de TVzinha. Eu acabei de fazer um whey. É, um iogurte com whey. E vamos encerrar a nossa noite por aqui. Esse iogurte, esse whey. De chocolate branco. Ele é uma delícia. Apenas. Ó isso aqui. Ó. Nú. Isso aqui é muito gostoso. Muito gostoso. Eu gosto assim, com bastante whey. Sem misturar mesmo, sabe? O iogurte tá aí embaixo. Nossa, isso aqui fica uma delícia. Sextou. Bom dia. Tô com a airfryer. Preparando um pão de queijo que hoje a minha mãe vem aqui em casa. Eu comprei esse pão de queijo das meninas lá do Espaço Dondocas. Ele é um pão de queijo lá de Minas, ó. Ele é recheado com frango. Aí eu vou fazer aqui agora pra gente. Minha mãe vem pra cá. Que ela e o Rô vão comigo em um lugar. E depois eu conto e atualizo pra vocês. Eu ainda não... Toda hora eu falo isso, mas é que por enquanto eu não tô falando nada. Vou fazer. Vou ver quantos que vai caber ali dentro, né? Porque a minha mãe já tá vindo e ela vai tomar um cafezinho da manhã aqui junto comigo e com o senhor Rodrigo. DoIS-teis próximo a seis. Dois-teis. 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 Acho que é o café dele. Não vou sair daqui. Hoje foi um dia corrido Só tenho isso pra dizer pra vocês Sexta-feira, que parece quinta Porque quarta foi feriado Parece que amanhã é sexta Deu pra entender? Uma proteína Eu fiz aqui a de... Como é que fala? A de... Tipo como se fosse um caputino proteico mesmo, sabe? Porque eu não tomei lanche da tarde E aí eu queria tomar proteína Pra não ficar defasada Aí ó Que delícia E olha só o que chegou aqui em casa Eu acho que esse daqui é um novo sabor Da mais pura Porque eu nunca tinha visto antes Esse de manteiga de cinema Ó, tem ali embaixo Tinha de cacau Eu já abri uma e comi Enquanto eu tava trabalhando A de coco com caramelo O que que cê falou? Essa é boa Essa é gostosa Curtiu? Não O que que cê falou? Eu tinha parado Parece, né? Tem até o cheirinho de cinema O que falou? Cá temos, ó Pra quem quiser E nunca é público Eles só me mandam Mas eu gosto tanto Eu amasso isso aqui E agora a vida real O senhor Rodrigo vai desentupir a privada Que ele entupiu Fala a verdade aí Fala a verdade Mentira, gente Eu entupi a privada dele Eu entupi a privada dele Acontece, né? Realidade Você vai fazer o que? Esse é o Icli? É esse é o Icli Então, pessoal Vamos mostrar Ó, eu tô devendo Eu sei que eu tô devendo Todo o planejamento Da viagem da Europa Mas eu tenho tudo planilhado E vou Não sei se nesse vídeo Ou outro vídeo A gente mostra tudo legalzinho Se não, isso fica muito longo Mas a gente tá fazendo o mesmo agora Pra viagem dos Estados Unidos Você já tinha comentado? Algo do... Acho que não Acho que você tá contando Essa novidade também A viagem desse ano De setembro A gente tenta sempre fazer Uma viagem por ano, né? A desse ano Vai ser Disney Eu nunca fui pra Disney Vai ser Orlando, né? Eu nunca fui pra lá Aliás, já fui na nossa Lua de Mel Quem acompanhou A gente ficou só dois dias Em Miami Mas Orlando Não Eu já fui pra lá Com a minha família Umas três vezes Eu acho que foram três No total E o Rô vai ser a primeira Agora Indo pra Disney E todo mundo fala que Assim Por mais Ó, ouvir falar Isso é o meu chefe, inclusive Que mesmo quem não gosta De parque De diversão Tem que ir uma vez na vida Pra Disney Porque falam que é algo surreal Mano, é sensacional Você vai ver Estamos indo E tenho certeza Vai ser muito legal E essa viagem A gente sempre tenta fazer Uma viagem Nossa Por ano Só que a desse ano Vai ser mais em família Então Vai com os pais da aula Os irmãos da aula A gente vai todo mundo pra lá E vai ser muito legal Meu pai ele tem Como é que fala? É RCI? É RCI É como se fosse um time share É um time share Então Já facilita a questão De hospedagem Porque aí a gente já economiza Na parte de hospedagem Por ele ter esse time share Toda vez que a gente vai pra lá A gente vai E fica nesse Nesse time share Que ele pode ser Tanto apartamento Como pode ser casa Depende de quais são Os afiliados da RCI lá Dessa vez A gente vai ficar Ficando rapidinho Pra quem não conhece O que é time share Ah tá Time share É por exemplo Tem um condomínio Um apartamento E aí esse apartamento Como a pessoa Não vai alugar E vai ficar lá Todo ano É um apartamento Que subdivide Pra vários inquilinos Então Todo mundo pode Tipo pagar Um aluguel ali E aí Por exemplo Cinco famílias Estão pagando o aluguel Então divide por cinco O aluguel Fica bem mais barato Só que aí você Não pode usar A vontade o ano inteiro Assim você tem Uma quantidade de dias Que você pode Estar usando no ano E aí Mas assim Uma quantidade de dias Pô Dá pra ficar um mês Lá tranquilamente Mais Dá pra usar super bem E não é só nos Estados Unidos É esse RCI Que meu pai fechou É em qualquer lugar do mundo Toda vez que vai pra Orlando Você pode escolher Onde você fica É só encontrar Normalmente é hotel Que é afiliado A RCI E tudo mais Tem que ver tudo direitinho Se vocês pesquisarem Como funciona a timeshare Vocês vão ver bem na internet Mas então A estadia lá A gente só vai pagar Uma taxa de entrada Uma taxinha de condomínio E tudo mais Mas é Agora De resto O Rô tá fazendo Uma planilha agora Com todos os gastos Incluindo parque Combustível Tudo Carro Alimentação Lazer É sempre Pra Europa também Porque É bom ter a estimativa Dos gastos Porque assim Mesmo estimando A gente sabe Que às vezes na viagem Passa aquilo Que Putz Tava lá Desculpa gente Tava bocejando Quisemos gastar um pouquinho mais Acaba gastando Porque tamo ali na viagem Só se vive uma vez E tal Mas se você vai Total sem planejamento E já com planejamento Pode ser que ultrapasse Imagina sem Imagina sem Você perde o controle Ou às vezes você vai viajar E você não tem um planejamento Você fica super tenso Ou apertado também Não Você fica tenso De falar Tipo Nossa Será que eu já gastei demais E aí Você acaba ficando no vermelho Então o bom de fazer um planejamento É que Você tem visibilidade De tudo que vai acontecer Então vou mostrar pra vocês O planejamento E depois Como eu tô devendo Vou mostrar o da Europa também A questão do timeshare É só legal também Explicar que assim Vale a pena Pra quem Utiliza Viaja muito Porque se é pra Você ficar pagando A taxa lá E não utilizar É que seu pai adora Tipo É Meu pai vai pros Estados Unidos Todos os anos Então pra eles Compensa Ter o timeshare Porque fica mais barato O Roelio espelha Aqui na televisão Então fica bem mais fácil De ver Melhor mostrar ali Eu acho que não Acho que aqui Aqui ó Tá Não aqui tá reto Dá pra ver o mouse Então pessoal Tô começando aqui Só pra mostrar pra vocês Eu deixo o calendário Pra gente ter Visibilidade De quais são os dias Que a gente vai tá por lá Pra ver Que que cai em fim de semana Ou não Porque dependendo Tem atrações Que no final de semana Ou são mais caras Ou ficam lotadas Então é bom ter essa ideia Eu faço aqui Todos os Descrição dos gastos E aqui eu tô falando Pra já seis adultos Porque nessa viagem No caso Vão ser seis adultos E aí Pra detalhar legalzinho Assim Eu faço a pesquisa Por exemplo Alimentação Hoje na internet Você consegue Ter ideia Só fazendo uma pesquisa Rápida Assim Putz Quanto que gasta A diária Pra um adulto De alimentação Em tal lugar Aí você vai encontrar O preço Low cost Que é tipo Baixo custo Um intermediário E um pra quem Quer gastar muito E aí a gente Sempre vai ali Pelo médio Mais ou menos Pra ter uma ideia De valores Como lá A gente vai estar Em timeshare E vamos tomar Café da manhã Fazer mercado E tomar café da manhã No próprio apartamento Todos nós juntos Aí é algo Que também dá Pra baratear E comer super bem Aí tô colocando O carro Combustível do carro Que eu tô fazendo Esse cálculo aqui agora Porque eu vou estimar As quilometragens Que a gente vai gastar Em cada dia Pra gente ver Mais ou menos Quanto que a gente Vai gastar de quilômetros Pra ver Quanto que vai dar Mais ou menos De combustível Pra gente fazer essa conta Seguro viagem Sempre importante Lembrar Porque tem países Que se você não tiver O seguro viagem Você nem entra Estados Unidos é um E eles já recomendam Planos de seguro de viagem Que tenham Valor mínimo De cobertura Se eu não me engano Pros Estados Unidos Eles recomendam Acima de 60 mil O plano de cobertura Pra Europa Quando a gente foi Também se eu não me engano Mas era 50 mil Mas era em euros Não em dólar Os ingressos dos parques Que a gente fez uma pesquisa Legal no final de semana Inclusive vou mostrar Aí aqui ó Pessoal Só pra vocês terem ideia Opa Parques Orlando Aqui a gente já Nesse final de semana Com todo mundo junto Eu tinha montado Todos os parques Da Disney Universal E o conjunto Do SeaWorld Que são aqueles 3, 4 parques SeaWorld No final de semana Viu no decolar Os pacotes Que assim Tem pacotes legais De tipo assim Você pode ficar 14 dias Nos parques E aí sai mais barato Do que você pegar Um individual Ou por exemplo Pra 4 dias Ou pra Tem pacotes assim Na decolar Que você consegue encontrar Com o melhor Custo benefício Além disso O que eu faço Pessoal Isso aqui ó Na Europa Eu vou mostrar Depois pra vocês Foi muito mais detalhado Aqui eu ainda Tô pensando se eu vou abrir Ou não Mas por exemplo Eu coloco O dia O local que a gente vai estar Atividade da parte da manhã Tarde e noite Lá na Europa Quando a gente fez Eu programei hora a hora Então assim Eu sabia O que a gente ia fazer Hora a hora Aqui eu ainda não abri Hora a hora Mas tá pelo menos Períodos do dia E aí Fomos colocando assim O que que tá Pra cada dia Qual que é a programação Então a gente vai ter dias Que vai ser Parado lá Não vai ter muita atividade Mas é justamente Pra gente aproveitar Conhecer Dar volta Passear E os outros dias Praticamente são de parques Então a gente já fez aqui Uma escalazinha dos parques Sempre vendo Fim de semana Porque O meu sogro Que falou Que no final de semana Os parques Tendem a ser mais lotados Aqui eu já coloquei Os mapas Dos parques E Alguma das atrações Que a gente não pode perder Em cada parque Então a gente foi circulando Em amarelinho Aquelas que a gente ainda Tem dúvida de ir Que é a montanha russa De madeira Do Busch Garden Que falaram Eu nunca fui Mas falaram Que ela é meio Você passa um perrengue De muita porrada Então aqui Coloquei Todos os parques Que a gente vai E a gente foi destacando O que a gente não pode Deixar de visitar Deixa eu mostrar A gente ver estimativa De quilometragem De quilometragem De distância Tempos Que a gente vai gastar Vai no Google Maps Onde a gente vai estar Até O local Por exemplo Esse é o parque Que vai estar mais distante Que é lá em Tampa Que é outra cidade Então são 103 km Vocês concordam que 103 km Ida e volta Praticamente Vai quase um tanque Aí Então É onde que a gente tem que estimar o combustível Porque senão a gente Tem um gasto aqui Que depois é inesperado Então é bom Já prever Então faz ida 103 km Volta 111 Coloca o valorzinho Dos 103 113 né Cento e Quanto outra Volta 103 e 111 Aí você vai lá 103 Faz a média 113 111 Não Põe ida e volta Quantas vezes a gente vai Para o Gostigarden Só Só não Duas vezes a gente vai Isso ainda Podemos modificar Com todos os pacotes De parques Aqui estão andando Até agora 9 dias de parques Isso mesmo E aí a gente faz A continha aqui De quilometragem Ida e volta E a gente está colocando Todos os valores Com folga Então aqui A gente tem Toda a quilometragem Dos idas aos parques Lógico Aqui esse valor É o quilometragem total Mas a gente vai Andar mais Nos outros dias Também Para outros locais Então eu vou Arredondar isso aqui Para praticamente Uns mil quilômetros Que a gente vai rodar Mil, mil e pouquinho Olha lá Eu fiz caber Tudo Rodrigo fez merda Foi no dia Do seu aniversário Que a gente estava Arrumando tudo Eu fiz caber Todos os pães Aqui dentro Todos os pães Agora não abre mais Esse daqui Gente Só para vocês entenderem É o negócio Deu jeitinho É, deu jeitinho Aí quebrou Sabe uma cestinha Não é cestinha É um armarinho Que a gente tem De pães Que fica nesse canto Tanto que parece Que está faltando Alguma coisa Agora não abre Porque o senhor Rodrigo Enfiou um monte De coisa dentro E ele não pode Colocar muita coisa Que ele trava Mas assim É a primeira vez De ter que desmontar Nunca chegou Nesse nível Acho que aconteceu Alguma coisa Aí Não aconteceu Entendi E gente Eu falo assim Mas eu estou dando risada E brincando com ele Né amor É É Foi né 40 pães Ele está tirando o pão Até agora De lá de dentro É Vai nessa Bati uma proteína Mais uma Porque eu estou sem ovo Gente É isso E eu não estou a fim De comer comida O Rô esquentou A esfira Que a gente pediu Na quarta-feira Aqui em casa No aniversário E eu vou Ó Proteína aqui ó Hum Que delicinha Estou precisando No mercado Gente Está uma vergonha Com essa casa De verdade Está uma vergonha mesmo Não dá mais Para seguir assim Eu parei do nada De gravar também Ali para vocês A gente fazendo a planilha Porque eu e o Rô A gente começou A conversar A bater papo e tal Mas vocês veem Como a gente é Super Organizado Né Pera aí Oi Entrega Eita Mas entrega de que? Eu não pedi nada Moço Tá bom Combina Tá Eu vou A gente Meu marido vai descer Para buscar Tá bom Obrigada Tchau Tchau I don't know Estava gravando todo esse tempo Vamos ver Agora eu ia finalizar o vídeo Ia falar que a gente sentou Você desce lá para pegar O pau vai comer Ai filho Eu sou a pessoa mais confiável do mundo Isso eu não tenho nem dúvida Ele estava brincando Mas enfim Mas deu para vocês verem Lembrei Deu para vocês verem como é O Rodrigo ele é extremamente organizado Né Planilha Mapa A gente calcula até a gasolina Que a gente vai gastar A gente O Rodrigo E ele quis Ele queria mostrar nesse vídeo de hoje já A nossa viagem da Europa Só que eu falei Meu Vai ficar extremamente grande Esse weekly vlog Tá bom Não tudo bem Então eu falei para ele Não foca na próxima viagem Que a gente vai fazer agora E depois traz a da A da Porque é bem mais complexa né Que a gente fez da Europa Olha só O que chegou aqui em casa Do espaço Dondocas Que coisa mais linda Do aniversário O que ó Tem esse daqui O happy birthday to you Você é nossa Dondoca Te amamos Ah gente Eu amei Elas são muito queridas Esse daqui do Você é nossa Dondoca Amor Qual que você quer provar Você quer provar O mais tradicionalzão Ou você quer um recheado Você gostou Lindo né Eu amei muito É o mais tradicional É esse aqui Esse aqui eu consigo ver Aqui pela lateral Nossa É doce de leite É doce de leite Ou chocolate Deixa eu provar Doce de leite E esse aqui eu acho Que é leitinho hein Por que Não sei Mas não parece Eu acho que talvez Seja o tradicional Não Não faz assim Vamos morder Pera aí Pera aí Ao invés de morder A gente vai cortar Porque aí A gente consegue guardar né Porque você traz uma faquinha amor Com serra Porque Hã É uma faca com serrinha Porque aí a gente consegue cortar Guardar Porque ninguém come cinco dâneats assim É muito It's a lote Quer provar Qual que é esse aqui Que você viu Quero provar esse e o outro E o de dois de leite Nossa que delícia Esse aqui é o de creminho branco Esse de creminho Ó Já estamos sobremesa Que absurdo Muito bom Será que é esse de creminho branco também? Deve ser chocolate Algum deles Nossa Espaço Dondocas Muito obrigada Eu amei Muito bom Ó o outro que eu abri Do happy birthday to you Ele é assim dentro Ele é de doce de leite Nossa muito bom E que detalhe né Que graça Você é nossa Dondocas Eu amei Tá gente Sério Elas não existem Olha aqui Inclusive quem for lá E falar Que veio através dos meus vídeos Ganha 10% de desconto Ó que lindo O do Espaço Dondocas Você é nossa Dondocas Ah esse é chocolate Certo Ó dá pra ver então Pela bundinha Vamos ver qual que é esse aqui Esse aqui eu acho que ele é frutas vermelhas Sabe Deve ser Eu acho que esse aqui é frutas vermelhas Esse aqui é o tradicional Nossa muito bom Uau 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 Estamos indo dormir Tô tirando as coisas da De cima da cama Que eu preciso guardar essas roupas Na verdade E a gente também lavou E secou roupa Cueca Meia Tudo E vamos deixar pra dobrar só amanhã Gente Espero que vocês tenham gostado De passar Essa semana Junto comigo Não esquece de curtir Comentar Compartilhar Um beijo No coração de vocês E Espera que tá escuro Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí Amém.